E aí, Alexandre Borges, interessantíssimo esse ponto que o Rafael Colombo levantou, né? Somos uma sociedade violenta, Molica mesmo trouxe aí, né? A escravidão não há violência maior do que essa, né? Você se apropriar de outro ser humano. E evoluímos assim, aqui chegamos. Talvez a gente não tenha no poder nada diferente do que a gente é enquanto sociedade, né? A nossa representatividade do que somos na nossa essência. Mas esse dado que tá aqui na nossa tarja, ó, 67% da população teme alguma violência política, teme manifestar as suas posições, dizer em quem votam, quem defende, que propostas acham mais interessantes, por conta de medo de sofrer alguma represália física. Isso, há uma culpabilidade também das autoridades, isso é da nossa essência. O que tá acontecendo pra gente ter chegado aqui com quase 70% da população temendo violência? Olha, Stephanie, é aquele assunto que, no meu caso específico, ferve um pouco o sangue. Eu tenho que respirar pra falar porque realmente me irrita muito ver como, por exemplo, a discussão política que deveria admitir visões de esquerda, de direita, de centro. A gente poderia, deveria ter a possibilidade de debater esses assuntos. A gente vê as ideologias sendo usurpadas por gente reacionária, violenta, tosca, chucra, que confunde o debate político com esse tribalismo, com esse estado da natureza roubesiano, onde o homem é lobo do homem, enfim, é uma coisa muito triste. Eu costumo dizer que tem gente que olha pra política como o homem medieval via aqueles mapas antigos, onde você tinha o mundo, o planeta Terra conhecido, desenhado no mapa, e a partir do certo ponto tinha uma cachoeira e um dragão. A partir do ponto onde o sujeito não sabia o que tinha depois, ele achava que o mundo acabava numa cachoeira cheia de dragão. E aquilo assustava ele, que na verdade aquilo era apenas o desconhecido. Aquilo, quando saía do universo mental dele, ele achava que ele estava caminhando, então, para esse lugar próximo de um inferno, de um caos, enfim, mais anímico. Você tem hoje, na pregação de muito político, essa ideia de que há uma luta do bem contra o mal, que tanto que há, além da usurpação do debate político e de algumas ideologias, você também tem uma usurpação do próprio cristianismo, quando você diz que é uma luta de Deus contra o diabo, e você coloca... O ministro Paulo Guedes mesmo falou que de um lado estão conservadores e liberais, de outro lado está o capeta. Isso é o fim da picada. Eu até entendo que um homem que se formou no Chile do Pinochet pense isso, mas isso tem nada a ver com o liberalismo e com o conservadorismo. Nada, nem um pouco. Isso é apenas uma maneira tribal de olhar para a política, uma maneira primitiva, uma maneira reacionária, retrógrada e incivilizada. É um retrocesso para a nossa sociedade que alguém, e principalmente alguém que supostamente estaria no governo para tornar o governo mais liberal ou mais civilizado, diga uma coisa dessa. Acho que foi. E olha que a coleção de frases infelizes de Paulo Guedes é enorme, mas essa talvez seja uma das mais infelizes que ele já falou. Eu prefiro lembrar de um dos grandes pensadores do conservadorismo moderno, que é o Roger Scruton, que ele disse que a democracia é o regime onde você assina virtualmente, mentalmente que seja, tacitamente, você assina um contrato onde você aceita ser governado eventualmente por quem você não elegeu. Essa é a ideia da democracia. Da mesma maneira que a gente estava falando de futebol outra hora, o seu time vai jogar, o seu time pode ganhar, pode perder. Você tem direito de torcer para que o seu time ganhe. Mas o seu time vai jogar, vai a campo, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder. E você tem que admitir as duas possibilidades. Você tem que admitir que às vezes o seu time ganha e às vezes o seu time perde. E o futebol continua, o campeonato continua. Você que lute no ano que vem para o seu time ficar melhor. Da mesma maneira que no debate político, se os seus argumentos não convenceram a sociedade dessa vez, ok, se esforce mais. Vá para o debate público, melhore seus argumentos, intensifique a discussão democrática e civilizada dos seus pontos e convença o eleitor, convença o cidadão, convença os seus amigos e familiares que as suas ideias são as melhores. Você não vai resolver nada à bala, porque no momento que você puxa uma arma, você autoriza que o outro lado também puxe e o que sobra disso é barbarismo e não é nada do que a gente quer. Então é muito lamentável que a gente esteja nesse ponto. Outras pessoas têm motivo para estar assustadas. Eu acho que todos nós aqui já passamos pela situação de um constrangimento com parente ou com amigo, já perdemos amizade. Apesar do que eu digo que se você perde uma amizade pela política, ou não era amizade ou não era política. Mas, de qualquer jeito, acho que todo mundo já esfriou, no mínimo, alguma relação nos últimos tempos por causa de política. Isso é péssimo, porque a política deveria ter esse espaço, essa ágora, onde a gente pode ter algum tipo de antagonismo, discutir, concordar, mas isso não deveria nos tornar inimigos. Nós deveríamos ter, nesse livre mercado de ideias, uma concorrência, da mesma maneira que você tem no mercado de produtos e serviços, no mercado de ideias, você deveria ter ideias livre e circulando para que a melhor delas sobreviva no final. O Boris quer falar, né, Boris? Olha, eu só queria dizer que nós estamos fazendo uma sessão aqui que não pode ser de autoflagelação. Sem querer justificar a situação da violência no Brasil, é bom lembrar que a violência crescente é um fenômeno mundial. Você abre os jornais hoje e você vê que, por exemplo, um grupo de governadores nos Estados Unidos de cor republicana apanhou um grupo de venezuelanos fugitivos, exilados, e enfiou em ônibus e aviões e transferiu por desaforo para os seus adversários democratas, jogou na rua. Então, a gente assiste um país do tamanho da Rússia e invadiu a Ucrânia. E a gente vê que, por exemplo, foram encontradas, anteontem, foram encontrados 400 cadáveres em vala comum, pessoas têm sido torturadas, assassinadas, a branca e civilizada Europa também têm suas violências. Então, é bom relativizar isso, porque a gente, analisando o Brasil, fica a impressão para o telespectador que é um episódio de autoflagelação. O Brasil é muito violento, mas a violência é um fenômeno mundial desse animal brutal chamado homem. E para onde vamos, será que estamos realmente evoluindo? Senhores, muito obrigada por essa rodada aqui, já já a gente volta com mais liberdade de opinião.